Vem que o barco vai partir Nosso país Hoje os mares são os mesmos De há anos atrás E os perigos dos caminhos Já não são iguais Das espadas e furins Às ogivas e fuzis Mas há algo que ainda é preciso descobrir Ensinar o mundo a dar as mãos Procurar na terra o seu amor Ensinar o mundo a negar Em nada e paz Navegador Teu destino é formar heróis do mar Juntar tua voz A todos nós Vamos ensinar o mundo a cantar Com as rochas encobertas Fazem naufragar Não encubras o teu destino Que é viver no mar Vem que não são os tufões Que empurram galeões São as calmas brisas Que nos fazem velejar Quem foi todos os caminhos Desse imenso mar E quem deu mundos ao mundo Ainda quer mostrar Não há terras para inventar Novas rotas a seguir Mas há algo que ainda é preciso descobrir Mas há algo que ainda é preciso descobrir Navegador Navegador Teu destino é formar heróis do mar Juntar tua voz A todos nós Vamos ensinar o mundo a cantar Vamos ensinar o mundo a cantar Vamos ensinar o mundo a cantar Adelaide Adelaide Receba um aplauso Deste povo que te ama E que aprendeu a gostar de você há tantos anos Que Deus te abençoe